Anteriormente, vimos que o GeneXus oferece um módulo de segurança, chamado GeneXus Access Manager GAN, que resolve as funcionalidades de autenticação e autorização, tanto para aplicações web como para aplicações para smart devices. Para dispor do GeneXus Access Manager com todos os controles de segurança oferecidos, simplesmente terá que configurar em nossa base de conhecimento, a nível da versão ativa, a propriedade Enable Integrated Security com o valor True. Ao fazê-lo, aparecerá este diálogo para ativação do GAN e pressionamos o botão Install. Consequentemente, será importado um módulo de segurança desenvolvido no GeneXus, que se integra à nossa aplicação, permitindo assim resolvê-lo referente à segurança do mesmo. Notamos que na janela de Output mostram-se vários objetos que está importando. São objetos correspondentes ao módulo GAN. Uma vez habilitada a segurança, permite selecionar apenas a autenticação ou a autenticação mais autorização. Isto se consegue configurando a propriedade Integrated Security Level. Agora, vamos trabalhar somente com a autenticação. Quando se habilita o GAN, além de importar os objetos, são realizadas várias mudanças. Por exemplo, são habilitadas as propriedades para configurar qual será o objeto para login, tanto para a aplicação web como para smart devices. Observamos a propriedade LoginObjectForWeb. Terá o valor GANExampleLogin para indicar que será aplicado este exemplo para o login das aplicações web. E a propriedade LoginObjectForSD tem o valor GANSDLogin, indicando o nome do objeto que realizará o login das aplicações para smart devices. Ao habilitar o GAN, podemos encontrar os objetos importados nos folders GANExample e GANLibrary. O folder GANExample contém todos os objetos do exemplo que foi importado. Observamos que contém WebPanels e PanelsForSmartDevices. Estes objetos serão utilizados para a autenticação e autorização dos usuários. Particularmente, são os objetos que estão no GANExampleLogin e GANSDLogin que estão configurados, como vimos antes, nas propriedades de LoginObjectForWeb e LoginObjectForSmartDevices. Há vários objetos que compõem o back-end do GAN. Ou seja, o back-end é uma aplicação web utilizada para administrar e configurar os usuários, suas funções, permissões, etc. e iremos ver em poucos minutos. No folder GANLibrary, observamos que há objetos externos, os quais têm as configurações necessárias para executar APIs do GAN. As APIs são funções que permitem a comunicação com a nossa KB e com a base de dados do GAN, que é outra base de dados diferente da associada à nossa aplicação. A base de dados do GAN contém as informações dos usuários, funções, etc. Algo importante a considerar é que, quando habilitamos o GAN, logo devemos executar a ação RebuildAll na KB. É nesse momento que é solicitada criar a base de dados associada ao GAN. Colocamos Yes. Logo terminado o RebuildAll, podemos executar a aplicação com o GAN aplicado. Pressionamos então a tecla F5. Agora tente, por exemplo, acessar o Work with Speaker. Vemos que primeiro executa o objeto de login. A execução desse objeto é automática sempre que necessário. Neste caso, como não definimos nenhum tipo de autenticação a ser utilizado, por exemplo, poderia ser Facebook ou Twitter, por padrão, somente está habilitada a autenticação local e podemos acessar com o usuário admin e sem admin123. O objeto login é executado simplesmente porque foi configurado nas propriedades para habilitar o GAN e não tem que programar mais nada. Isto é, porque o GAN utiliza um controle de acesso automático em cada objeto. Vamos agora executar a aplicação para Smart Devices. Vemos que também aparece primeiro a panel do login. Acessamos então com o usuário admin. e a senha admin123. Uma vez que inseridos os dados de login, é redirecionado ao objeto que estava tentando executar, neste caso o dashboard. Este é o comportamento por padrão, tanto para aplicações web como para Smart Devices. Como mencionamos antes, entre os objetos que são importados para habilitar o GAN, há um grupo destes objetos que implementa o back-end para administrar os usuários, funções, etc. Para acessar o back-end em tempo de execução, desde o Developer Manual, devemos executar o GAN Home, que é o objeto principal do back-end do GAN. Vemos que na esquerda há um menu onde pode-se acessar as diferentes opções do back-end. Escolhemos a opção Users. Aqui iremos ver todos os usuários definidos. Por padrão, somente está o usuário admin, que é criado automaticamente com a aplicação do GAN e é o que estamos utilizando para nos logarmos. Vamos definir um novo usuário para um dos organizadores do evento que irá utilizar a aplicação que estamos construindo. Para isso, pressionamos o botão Add e inserimos os dados do usuário. Indicamos, então, que a autenticação é local. Definimos o nome do usuário, que será pjohns. O e-mail será pjohns.gmail.com O nome é Peter O sobrenome é Jones E definimos a senha, que será pjohns123 E confirmamos a senha pjohns123 Agora, vamos associar uma função ao nosso usuário. Assim que pressionamos Roll e escolhemos o Roll Administrator Pressionamos Add e, desta forma, associamos o Roll Administrator ao usuário pjohns. Agora, vejamos a opção Authentication Types e vemos que, por padrão, somente está habilitada a autenticação local. Aqui é onde devemos definir os diferentes tipos de autenticação que queremos utilizar em nossa aplicação, como, por exemplo, Facebook ou Twitter. Desta forma, vimos neste vídeo que podemos implementar aplicações seguras no GeneXus Já que o mesmo nos fornece o GAN, GeneXus Access Manager que nos dá uma solução completa e integrada para resolver a autenticação e autorização de nossas aplicações tanto web como para smart devices. cam o Legenda Adriana Zanotto